Oiê pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo e hoje vim com esse vídeo que vocês já viraram fanáticas Mais um vídeo de comprinhas de farmácia, então hoje eu vim trazer pra vocês as minhas últimas comprinhas O que acabou e eu precisei repor ou uma coisinha nova ali que eu tava curiosa pra testar e não resistir Nada como uma comprinha de farmácia né galera, a gente vai lá pra comprar um remedinho E sai com a sacolinha cheia de coisas que precisava e que não precisava Quem também é assim? Confesso que é meu ponto fraco uma farmacinha E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo no canal E vamos ao que interessa, comprinhas de farmácia nos últimos tempos, vamos lá Bom gente, uma comprinha que assim é de lei e quem assistiu o vídeo de compras do mês do mercado Eu falei, ah vou deixar pra comprar isso na farmácia Eu sempre pego promoção, me lasquei porque não tava na promoção não Aquela promoção que eu sempre compro com 4 lencinhos e aí sai mais barato, não tinha dessa vez Mas aí eu comprei esse daqui da Johnson que tava com um precinho bom, acho que tava 9 e pouco E comprei dois lencinhos que eu sempre gosto de ter, acabou, eu sempre reponho, fica lá no banheirinho pra uso e tudo mais Então comprei lencinho, dessa vez eu comprei dois, mas queria ter pego a promo que eu amo de paixão Aí gente, comprei band-aid, por quê? Se eu acompanhar os últimos vídeos de comprinha, eu só comprei, eu comprei band-aid da Frozen Aí o meu excelentíssimo namorado, namorido, noivido, enfim, meu noivo Fez uma escada e precisava colocar um band-aid logo aqui no braço Um band-aid da Frozen, imagina uma irmã de daquele com band-aid da Frozen E ele caçou, 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 não achava band-aid normal Ele falou, pô amor, tem que ter um band-aidzinho normal, olha o band-aid que você compra E aí gente, é isso, né? Então precisei ser um pouquinho mais democrática E comprei esse band-aid basiquinho que eu não gosto, eu gosto do band-aid de bichinho, entendeu? Pra outras pessoas também, né? Eventuais, acidentes, cortezinhos, né gente? Não é pra qualquer pessoa que dá pra gente dar um band-aidzinho da Frozen Aí gente, o meu desodorante que eu amo, já faz uns dois anos que eu uso dois ou mais, gente Nossa, desde o último ano da faculdade, então já vai fazer uns três anos É galera, o tempo passa Esse tabuzinho, eu comprei três, então um eu deixei no carro, um eu deixei na bolsa E esse aqui ficou na sacolinha pra uso O que eu mais gosto é essa versão rosinha As outras não são assim... Eu gosto, mas de todas é que eu testei, que eu mais gosto e que eu falo Realmente pra mim funciona é essa aqui da tampinha rosa, tá? Então a fragrância influencia Baratinho, acho que foi quatro reais Tem lugar que você paga mais barato, mas eu paguei quatro reais e assim, gente Quatro reais no desodorante que funciona Aí gente, uma coisa que eu sempre tive vontade de testar Eu sempre vi muitas meninas, inclusive, que são embaixadoras da Salon Lair falando E eu falo, gente, é muito a ver comigo, porque meu cabelo é liso Então é dessa versão meio liso demais É pra bye bye freeze Então é, acaba com freeze Zero freeze, não pesa, alto rendimento, anti-umidade e proteção UV Depantenol, creatina e colágeno vegetal E ele tá aqui, né? Use com o cabelo seco Então é pra cabelo liso, pra evitar o freeze É um levinho em creme Eu normalmente prefiro levinho Tem um cheirinho, mas não é... Ai, o cheiro maravilhoso Então ele é assim em creme, mas olha, ele parece ser bem levinho E é dessa versão meio liso da Salon Line Quem aí já usou? Comenta aqui embaixo Porque eu já vi muita gente usando e fiquei curiosa pra testar Então comprei Não é toda farmácia que eu encontro a Salon Mas tinha essa versão Eu falei, é hoje que você vem embora, meu filho Bom, absorvente Nada de novidade Comprei esse aqui Eu prefiro com abas e o suave E você, qual que é a versão aí que você mais gosta? Aí, gente, eu precisei esses dias Eu nunca faço unha em casa, tá? Eu sempre faço com manicure, é uma coisa que eu não sei fazer E tals, então não tem jeito Mas eu precisava de um alicate pra puxar uma pelinha que ficou E eu fui puxar com o dente e eu machuquei Então eu comprei um alicate e agora que eu vi que é da La Casa de Papel Olha isso, gente Não sei se é bom, não entendo de alicate Pode ser que não seja Mas tava com um precinho bom Tava lá, ele vem até com uma espatulazinha Não é pra tirar cutícula É mesmo pra se precisar fazer alguma coisa Então acho que não precisa de muito, né? Muito lenga-lenga Então é da La Casa de Papel Inclusive eu assisti todas as temporadas da série Vocês também assistiram? Aí, gente, eu comprei lencinho dessa marca Needs Lenços de limpeza facial micelar Hidrata e revitaliza pra todos os tipos de pele Sem resíduos de óleo E sem álcool etílico Tava bem baratinho Acho que tava uns 14 reais Assim, baratinho em compensação com os outros E vem 25 lenços dessa marca Needs Não sei se é bom, gente Nunca testei Pra minha novidade, o meu cheirinho Hum, cheiro bem de álcool Não tem... não Nossa, tem alguma coisa que tem esse cheiro O que que é? Nossa, mas eu quero saber o cheiro disso aqui Não, o sabonete da Avene Nossa, mesmo cheiro Pareceu o cheiro de álcool forte Mas depois passa Dei mais um cheirinho de limpeza Cheiro do sabonete da Avene, gente Gostei, gostei Primeiro parece que tá fechado É aquele cheiro de álcool, mas não Tem um cheirinho gostoso E vai me contando aí, gente Dessas coisas que eu compro de novidade Se você já testou Se você já conhece Se você gosta, não gosta Vai comentando aí pra mim Aí, gente Mês passado eu comprei uma escova de dente Que era toda diferentona Inclusive mostrei pra vocês Mas não curti muito E teve uma seguidora dentista Que falou que aquele tipo de escova Não é muito interessante Então, assim Com o comentário da dentista E com a experiência da paciente Da pessoa usando Também não curti muito Prefiro esse formato normal E essa aqui é uma escova da Colgate Que é fabricado na Suíça Ó, fabricado na Suíça Que é a mesma Não deve ser a mesma fabricação Mas aquela Curaprox Também é fabricada na Suíça Tem esse simbolozinho, ó Da Suíça Então, assim Deve ter essa mesma ideia Ela é uma escova ultra soft Então, ultra suave E o preço dela é bem melhor Do que o da Curaprox, por exemplo Então, uma Curaprox Comprar essas duas Então, testaremos, gente Eu gosto muito Mesmo que eu goste de uma escova de dente Eu gosto de testar novas, entendeu? É uma coisa que eu gosto de variar ali Pra conhecer Mas a Curaprox E aquela da Colgate fininha Slim São as minhas favoritas até então Aí, gente Esse aqui é um produto Que eu tô vendo muita gente falar Vi no Instagram Que é esse Carmede De ácido hialurônico Ácido hialurônico, gente É bom em tudo Cabelo, pele, boca Tudo E ácido hialurônico É o que usa pra se preencher Os nossos lábiozinhos, né Mas eu acho que ele não tem Nenhum efeito de preencher Ele é com ácido hialurônico Vitamina E Incolor Reparador labial hidratante Sem parabenos Sem conservantes Não testados em animais Mas ação antioxidante Ah, tá Lábios volumosos E preenchidos Hidratação intensa e profunda Tcharam Quero sentir o cheirinho Acho que não deve ter cheirinho de nada Vou passar Textura bem oleosinha Mas não é Hum, gostinho bom Hum Gostinho bom Não fica melequenta Nossa, gostei da textura, viu Bom, iremos testar Quero usar mais no Spadei Com vocês Pra compartilhar mais Impressões sobre ele Vamos olhando aí Se meu lábio vai ficar Volumoso Aí, gente Uma coisinha que eu comprei É esse Perspirex Quem me indica Minha dermatologista Ele é um tipo de desodorante Que eu uso em períodos mais quentes do ano E eu não uso todo dia Eu uso, tipo, uma vez a cada 15 dias Ou quando eu sentir necessidade Quando eu achar que o meu desodorante normal Não tá segurando bem Isso aqui, normalmente, eu indico É ser indicado por algum médico Por algum dermatologista Porque pode dar algum tipo de alergia Teve uma vez que eu usei E, tipo, duas vezes seguidas E eu comecei a sentir muita coceira na região Então, cuidado, tá? Tem que ser indicado Ele não é um desodorante barato Acho que foi uns R$90 Mas ele não é pra você usar todos os dias E quando eu aplico ele Eu fico, tipo, uns 5 dias Sem aplicar nada, sabe? É mais mesmo pra controle Em períodos mais quentes Então, ó Ele até fala pra você aplicar à noite Você só pode aplicar à noite Não pode aplicar de dia Axila limpinha Aplica ele E ele tem que ter com a pele totalmente seca E sem lesão Se você tiver com algum cortinho De depilação Ou alguma coisa Vai irritar Mas não é uma coisa Que eu indico pra vocês, assim Porque, né Tem pessoas que tem a região mais sensível Pode aplicar de forma errada Então eu sempre compro, assim Pra aplicar periodicamente Que eu sou realmente a neurótica, sabe? Eu sou neurótica, gente Com cheiro Porque ele realmente Ele é mais forte Ele não tem cheiro de desodorante cheiroso Mas eu gosto muito, tá? Tem até um cheiro de remédio, sabe? Agora vamos pra parte de pele Na verdade tem outras coisas Que não é pra pele do rosto Mas chegamos aqui Também da Nids Não é todo lugar que vende essa Nids Eu acho que ela é Marca de alguma drogaria Acho que é drogaria raia É, comprei coisas na drogaria raia Então é de lá Mas eu acho que eu tenho Não sei se tem outra Confirma aí, produção Confirma aí, galera Nos comentários Se é só da drogaria raia Ou se tem outras Essa aqui Essa aqui é uma loção de limpeza Adstringente Com eficácia pra anti-acne Pele oleosa ou acneica Com ácido salicílico Então assim Eu tô com um pouquinho de acne Na região da testa Troca de remédio Tal, os hormônios Aquela loucura Nós mulheres entendemos Então eu tô tendo que usar Alguns produtinhos específicos Pra área da pele E aí eu decidi comprar Esse aqui da marca Nids Também tava com um precinho muito bom Vamos ver o cheirinho Cheirinho de aloe vera, bom? Achei que seria forte, né? Porque às vezes a distringente Tem um cheiro mais forte Mas vou testar Não sei se é bom Então vou ter que dar Um foquinho a mais aqui Pra essa região da minha testa Em relação à espinha, né? O resto do rosto não Mas aqui Deu uma oleosidade a mais E aí apareceu Algumas espinhas chatas, gente Parece que eu voltei pra puberdade Mas a gente cuida Tá tudo certo Sem desespero Aí comprei esse Acnase Gel Que ele tem peróxido De benzoíla 5% E é muito bom Pra quem tem acne Nunca usei Também algo novo pra mim Né? Então ele diz um Ele é pra tratamento tópico Da acne E ele é pra aplicar Uma camada fina de gel Nas áreas afetadas Uma, duas vezes ao dia Recomendado o uso De bloqueador solar Não alcoólico Durante o dia Então é pra cravos E espinhas E pele oleosa É um gelzinho assim Tá vendo? Então estou aqui, gente Testando muita coisa Pra acne Voltei a minha puberdade E aí comprei esse da Acnase Tá? Alguém já testou? Comenta aí embaixo Pra saber Aí também ainda Na parte dos secativos Eu comprei esse gel secativos De espinha Porque eu ainda estou Na tentativa de achar Um gel pra espinha secante Mais perfeito Do que o da Adicos O da Adicos é carinho Não vai ser barato, né? Então a gente quer conhecer Um primo baratinho dele, entendeu? Porque enquanto não conhece A gente compra ele Porque é maravilhoso Vale o investimento Mas aí eu comprei esse da Neutrodina Ó, que também o preço É bem melhor Ele é assim Um gel secativo Pra espinhas Micro Clear Com tecnologia Com a tecnologia Micro Clear Então ele é comprovado Por reduzir em até 8 horas A vermelhidão das espinhas E melhorando a aparência da pele Então vamos testar Também eu adoro Os produtos da Neutrodina Espero que dê certo Porque ele é metade Menos da metade do preço Do da Adicos, né? Assim como esse aqui Então a gente vai testando Alguém já testou esse aqui Da Neutrodina? Estamos aí na saga Do perfeitinho Para as espinhas Né? Já já vai acabar Essas espinhas aqui, gente Tá dando pra vocês verem Mas tá Aí comprei também Um removedor de esmalte Que sempre Às vezes, sei lá A unha tá descascando Tá feia Deu tempo na manicure É sempre bom ter Ou pra alguma coisa A acetona aí vai te salvar Na verdade não é acetona Ele é um removedor É removedor zero acetona Bom, aí Pra pele Eu comprei essa máscara Da Dermage É muito boa As máscaras da Dermage Essa aqui é aquela máscara verde Com aloe vera Camomila E calêndula Próximo espadei Que nos aguarde Quero testar ela No próximo espadei E é uma máscara Pra... Ela é 20 minutinhos Ação calmante Especial Pra pele sensibilizar Então como eu vou usar Alguns produtinhos Pra acne, né? Então às vezes A pele tá um pouco sensibilizada Recuperando, né? Então eu comprei Essa máscara aqui Pra testar Né? Então a gente vai testando Sempre aos poucos Mas eu gostei Em geral das máscaras da Dermage Que eu já usei Gosto bastante Bom, agora, gente Diquinha de vocês Mês passado eu comprei O granado, né? De bebê Sabonete de glicerina Em barra Confesso que eu gostei Até de tomar banho Com ele Mas esse aqui É pra região íntima Muita gente usa É porque ele tem O pH da pele Então ele não altera O pH, né? Da região vaginal Eu gosto muito De sabonete íntimo De várias marcas O meu favorito É o Dermacid Gosto muito também Do Danivea E do Protex, tá? Mas estou... Eu gosto sempre De testar coisas novas Então vocês me indicaram Já comprei essa versão grandona Porque se não der certo Ali eu tomo banho Porque, gente Esse cheirinho Vem cá Vamos combinar Hum... É muito bom Cheirinho Tudo com cheirinho de bebê Amacidos com cheirinho de bebê Tudo com cheirinho de bebê Shampoo de bebê Tudo de bebê É bom, né? Vou dizer pra vocês A gente podia ficar usando Só coisa de bebê Eu usaria Não sei se pode Acho que pode, né? Se não faz mal pro bebê Não vai fazer mal pra gente Mas é... Vou usar ele então aí, né? Pra lavar PPK E vamos ver o que que dá Vocês que me indicaram, tá? O de embarra Eu preferi pra tomar banho mesmo É... Eu prefiro pra região íntima O sabonete líquido Então dessa vez Eu comprei o líquido aí Pra tirar a prova dos 10 Daí, gente Eu comprei esse creminho Da Minancora Pros pés Ele é um creme Pra relaxar, hidratar Higienizar E perfumar a área dos pés Então, ó Ele hidrata a pele Amacia as áreas ásperas Ressecamento E alivia o cansaço dos pés Como eu tinha ido Pro Nordeste Eu andei muito em duna Muito em areia Então o pé Machucou muito, assim Queimou, assim De fato Começou a sair pelinha E começou a doer Principalmente essa região Aqui próxima dos dedos Dos pés Então eu tô precisando Dar um trato aqui Uma cuidadinha Nos meus pezinhos, né? Porque areia E areia quente E sol E andar na areia Descalço Maltrata Não tem jeito Então eu comprei Esse aqui da Minancora Deixa eu ver o cheirinho Ih, tá fechado, gente A gente tá fechado Mas vamos abrir Pra gente ver o cheirinho Nossa, é forte Cheiro mentolado, assim Hum, perfumado Não tô achando pra perfumar, não Mas eu sei Ah, mas é um cheirinho É que ok Mas ele é bem Cheiro de Vick, assim Lembrou Vick Né? Vick com Minancora A mistura aí Mas eu acho que deve ser bom Assim, eu gosto muito Da Minancora Pra algumas coisas Picada de pernilongo Essas coisas Então, comprei A técnica A gente joga Quando tira já da cabeça A gente joga pra tirar Aquela colinha da fita O talco E aí a colinha vai grudando No talco Seca e sai inteira Então Eu sempre tenho que ter em casa Porque às vezes eu preciso Fazer isso pra adiantar Né? Pra não ficar Dez horas no salão Eu já Tenho esse talquinho Eu sempre deixo E também, assim Se precisar pra qualquer coisa Talquinho Mais uma coisinha de bebê Que é útil Talquinho O sabonete E champuzinho Johnson São coisas Que a gente sempre tem que ter Que em algum momento A gente vai usar E é isso, gente Acabou Não, não acabou não O esmalte Que, gente Todo mês eu compro Um esmalte Dessa linha Diamond Que eu gostei muito A minha manicura Já tem o vermelho Então eu levo Agora eu tenho o preto Já tenho o nude Tenho o vermelho Agora tenho esse Toda vez eu compro um novo Então esse aqui É o veludo rosê E aí eu comprei Porque é um esmalte Que realmente dura na unha Viu, gente Gostei bastante Aplicando ele na manicure Porque quando eu apliquei em casa Não durou nada Na manicure que ela aplicou direitinho Com o top coat dele Ficou ótimo Entendeu? É realmente na minha unha Durou e minha unha Não é uma unha que dura muito esmalte Mesmo passando top coat Dois, três dias Já tá lascado Gostei bastante E aí a coleção vai aumentando Às pouquinhos a gente vai Comprando mais Mas é uma linha que eu gostei bastante Testando direitinho E é isso, gente Acabaram as comprinhas de farmácia Espero que tenham gostado De acompanhar as comprinhas desse mês Me conta aqui embaixo Se tem alguma coisa aí Que eu comprei esse mês Que você comprou também na farmácia Ou que você ficou com vontade de testar Que você já testou Ama, compra sempre Comenta aqui Que eu vou amar saber E se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Deixa muito like Que é super importante Pra eu saber Talvez vocês estão gostando Dos vídeos do canal Se inscreva Compartilha aí o vídeo Compartilha o canal Pra suas amigas Pra família Pra todo mundo Que gosta de um vídeo de comprinha Vem muita novidade por aí Eu espero vocês Tá bom? Se você gostou Já sabe, né? Custa nada Faz tudo isso Fortalece aí a família Vamos chegar a 900 mil inscritos Já já Tá bom? Então Fiquem com Deus Um super beijo E até a próxima Tchau